Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra falar de perfumes importados muito famosos, mas que na minha opinião não são batidos. Nesse vídeo eu vou apresentar perfumes muito conhecidos e que tem um público fiel, mas que eu não sinto com tanta frequência por aí, não são perfumes modinha, não são muito mencionados aqui no YouTube. Enfim, eu vou começar com Hipnose da Lancome. De uns tempos pra cá ele não tem sido tão badalado como ele era há alguns anos, mesmo assim esse é um dos perfumes mais famosos da marca. Eu sinto bastante aqui a baunilha, as flores, em especial o jasmin e a flor de maracujá. O Hipnose tem um certo frescor tropical, tem uma floralidade branca luminosa e densa, e tem ainda um dulçor equilibrado, além de um toque cremoso. Em geral, os perfumes Lancome têm uma boa performance. Em mim, o Hipnose fixa bem e, apesar dele não ser uma bomba, ele chama atenção. Ele é, ao mesmo tempo, sensual e elegante. A linha Poison da Dior é muito conhecida. Ela faz sucesso desde o lançamento do Poison tradicional nos anos 80, Porém, eu tenho reparado que quase ninguém mais fala do Pure Poison, o que é uma pena porque esse perfume é um floral encantador. Ele tem uma abertura cítrica e evolui para um corpo floral branco formado por jasmin, gardênia e flor de laranjeira. Na minha pele, o Pure Poison fixa e exala bem. Ele marca a presença, mas também me traz uma sensação aveludada, limpa e confortável, além de ser muito versátil e elegante. O Chanel nº 5 é um dos perfumes mais famosos de todos os tempos. Ele não só atravessou gerações, como continua sendo um campeão de vendas. Não é segredo para ninguém que o meu Chanel nº 5 favorito é o Eau Premier, uma versão que combina o clássico e o moderno. Eu sou apaixonada por ele, mas para esse vídeo, eu escolhi o Eau de Parfum numa edição comemorativa. Em 2021, o Chanel nº 5 completou 100 anos e a marca lançou esse frasco que tem o nº 5 estampado em dourado e que vem num estojo de papel biodegradável que tem o formato característico do perfume. Bom, eu sei que para algumas pessoas o Chanel nº 5 é sinônimo de fragrância datada e vintage e confesso que eu mesma demorei a me acostumar com ele. Só com o tempo é que eu comecei a apreciar a beleza desse perfume que é construído em torno de aldeídos, nuances atalcadas, flores e madeiras e que me traz uma mescla de sensações como conforto, aconchego e sofisticação. O Armani Cold é mais um perfume que não tem sido muito comentado, mas que tem um público fiel. Eu conheço pessoas que usam o Armani Cold há anos e não trocam ele por nenhum outro. Eu mesma quase não falo dele no canal, mas não fico sem esse perfume. Ele é um floral marcante que tem ótima performance na pele e que tem como nota mais evidente a flor de laranjeira. O que eu mais sinto aqui é um buquê floral branco banhado em mel e baunilha. Ele tem também um toque cítrico alaranjado doce, além de um pouco de gengibre, em especial na saída. Eu gosto de usá-lo em dias a menos e também à noite. O Armani Cold tem uma aura sensual e chama bastante a atenção. O Sansara é um clássico. Ele foi lançado em 1989 e mesmo depois de tantos anos, ele continua fazendo muito sucesso sem nunca ter sido um perfume batido. Essa é a versão Eau de Toilette, que eu conheço e uso há bastante tempo e que é um dos meus perfumes preferidos da Guerlain. Ele é complexo, sensual e misterioso. O Sansara traz uma combinação poderosa de sândalo com nuances atalcadas e florais. A princípio, eu sinto mais o ylang-ylang junto com o pêssego e um toque verde, mas logo o aspecto atalcado da íris também se sobressai. Com evolução, aparece um jasmin aquecido pelo âmbar e pela baunilha, que conduz à fragrância. É uma base onde predomina o sândalo, com suas facetas amadeiradas, doces, um pouco incensadas e muito macias. Na minha concepção, esse é um perfume para dias frios e ocasiões especiais. Ele é opulento e envolvente. Quando eu tive o meu primeiro frasco do Daisy e da Marc Jacobs há muitos anos, eu lembro que ele era muito mais mencionado do que agora. Na época, ele era o sonho de consumo de muita gente, porém, com o tempo, ele começou a ficar meio esquecido. Ele até demorou um pouco para voltar para a minha coleção. Ele é um floral que tem também nuances verdes, frutadas e cítricas. Ele tem ainda o atalcado da violeta, além da maciez do almíscar e um toque amadeirado na base. O Daisy não fixa tanto quanto eu gostaria, nem projeta muito. Ele é bem discreto, então eu prefiro usá-lo no calor. Ele é fresco, levemente adocicado e super agradável. Então é isso e espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta para mim nos comentários que na medida do possível eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram para saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é Soraya__Martins__ Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí